Abertura Bem-vindos ao Sem Truques! Hoje contamos com a presença de um jovem talento guineense. Ele é um músico empenhado e convicto de que as suas ideias contribuem bastante para o desenvolvimento cultural na Guiné-Bissau. Senhoras e senhores, com vocês, Pates de Rima! Abertura 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 para cumprir tem que levantar por uma disciplina muito tem que estar tudo é uma ordem muito forte exatamente e depois porque os meus pais quando casaram cada filho que eles tinham na altura moria entretanto eu quando eu nasci os meus pais disseram é pá parece ele veio para trazer a luz em casa trazer luz na família então ele é iluminado veio um irmão depois deu o que o david veio o bernaldino pois os meus pais também ficaram aqui não tem nenhuma menina depois veio a anicandra que nós era supostamente para ser única filha né eu me pus o nome a minha irmã a minha única né depois veio a minha mãe que é caçula então tu tens quatro irmãos sim de lado materno é porque meu pai antes de casar com a minha mãe já tem três filhos fora então para nós é como casou com a minha mãe não casamento tradicional e a nossa etnia funciona como como produto com portugal como europa os meus irmãos praticamente são bastardos ea nós já somos legítimos em que a nossa tradição manda isso né então seguimos praticamente assimilado a tradição europeia como é que tu eras na escola quando eras criança bem eu não estou aqui para me agabar mas os meus amigos sabem se eu estou mentindo alguém que vai lá de despacho é a casa mentir eu na escola não brinco não 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 porque desde cedo a minha mãe me tinha na cabeça que a escola era meu tudo era o meu suporte era o meu alicerce era a minha vida eu levava aquilo sério desde pré-primária antes de ir para a escola primária passávamos um termo criou escola de banco há um professor é clandestino sim num bom português porque não é legal não pagava imposto não pagava nada mas é tipo explicação mas nós aprendemos aprendemos lá eu já percebia de vezes menos a dividir mais encornava não pagava aquilo tudo porque se eu não cornava eu apanhava na escola apanhavas na escola exatamente sim sim leva a surra mesmo dos professores dos professores também dos alunos dos teus amigos porque o teu aluno os teus amigos tem que se não sabes nada tempo de fazer as contas um amigo teu o teu próximo vem bate-te assim tu ficas com vergonha ganhas a consciência na próxima sexta-feira eu não tenho que levar do meu amigo porque se a professora ou o professor te bater fica mal na fotografia eu sempre sou um aluno brilhante desde pré-primária até no liceu eu quero também só salientar aqui a dizer obrigado a uma pessoa que me deu a mão porque a Guiné em 2002-2003 houve um greve nós perdemos um ano não há mesmo escola a nível escola pública então um senhor vim me cantar e gostou e chegou-se assim Paty eu quero te ajudar diz-me o que é que tu queres e disse olha os meus pais não tem condição porque o meu pai já foi para a reforma e a minha mãe trabalhava no mercado é vendedora eu disse olha assim os meus pais não tem dinheiro para me pôr na escola na escola na escola privada pai gostava se queres mesmo ajudar paga-me o ano inteiro ele disse-me é isso que tu queres e se há eu quero salientar isso essa pessoa foi o meu suporte foi um pai para mim então para mim são coisas que me marcaram o nome dela é Altair Vaz Fernandes atualmente tem uma academia de futebol quero mesmo dizer aqui obrigado por tudo que ele fez por mim acreditar e eu não ia à escola a tirar notas eu disse olha vai tu estás a pagar tens que saber se vale a pena o que estás a pagar ou não vale ele chegava e diz é 19 porque não era 20 19 e meio eu disse pai eu vou descansar tu moraste na Guiné-Bissau durante quantos anos? eu morei em Bissau até 2004 em 2000 eu fazia parte de um grupo cultural juvenil que era Vatos Loucos porque nós vimos um filme que era um filme de latinos nós inspiramos nesse filme porque nesse filme era um por todos todos por um houve uma necessidade porque a Guiné-Bissau sofreu uma guerra guerra civil durante 11 meses o que aconteceu nesses 11 meses? houve a divisão nessa divisão a Guiné-Bissau nunca teve espaço pela música juvenil nós mal percebemos isso com a nossa organização elaboramos um projeto eu era coordenador na área de comunicação na altura e porta-voz do grupo pedimos o financiamento de uma ONG que organizou o não-governamento alquete e niguena que significa esta terra é nossa trabalhava na área de ambiente biodiversidade e direitos humanos nós levámos o projeto o acorredor do projeto entendeu que esse projeto era benéfico para o país podia dar um boom a nível de despertar da consciência o lema do festival na altura era Guiné-Nalanta isto quer dizer em português Guiné-Bair-Guerce e nós lançámos o primeiro concurso de festival de música rap nós não tínhamos o MC quem ia apresentar ou quem ia abrir o festival foi daí eu disse aos meus amigos eu vou ser o MC hoje eu vou abrir o festival comecei eu dois quatro seis mais uma vez te ganhar vez minha rap rapidez de inglês chamar minha pete craque na contra-ataque minha relem chamar do pate panhal beijal carressial dá mequicau tô que tá pro pai já comecei a fazer improvisos comecei a fazer rimas é assim que conectaram o meu nome com rima porque o meu nome era só pate eu não sou pate de rima foi daí durante o festival porque aquilo aquilo foi um mês todos os dias eu vinha com rima de frente mas tens então uma facilidade de improvisar já escrevi as minhas poemas em casa lá na escola mas eu nunca eu nunca eu nunca eu nunca eu nunca sonhei ser cantor eu nunca sonhei e disse ah um dia vou estar no palco não 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 a minha vida era escola casa casa escola acabou mas como para salvar o grupo é pá eu tive que adaptar tive que disse hoje eu vou ser MC 40 do sano cronicado que democracia amputado prontas não pronteados mandúcias não manduciado matindade roncado não começado minha meninessa tcholone tcholonado ampus não começado a cara passar que desceu o espírito minha publicidade de mudança preocupação barça garança não é que assim que não combina na campanha agora já não faço rap eu rapava a Guiné-Bissau ganhou um concurso no Unesco então como nós estávamos num clima de estabilidade política o que é que aconteceu como ministro em música escritor o que é que aconteceu atualmente está em Abuja em Nigéria como representante de Zééu por recursos humanos vamos já um próprio para ele e ele deu lançou um desafio para todos os jovens sonhadores jovens criadores na altura e lançou um desafio a nível escolar porque como ele viu que a música rap estava a crescer de uma forma positiva lançou o não a violência na educação para a paz cada escola tinha um representante eu representava a escola que era o liceu mais power e porque era aquela altura de sonho queria ser como Dr. Trey que era o coljei queria ser como RP como R. Kelly tu disseste que no início tu não querias ser cantor mas depois começaste a criar esse gosto exatamente através do festival depois nações unidas com o foro nacional da juventude e população juntamente com o governo lançaram outro concurso da música como salvar a vida das mulheres porque na altura da guiniana ou africana era machista então queria dar uma oportunidade das mulheres falar questão de género questão de igualdade lançar esse concurso nós eu diz nós né eu candidaté fui como é o rap a mistura assim da música tradicional mas também fazia aquilo não tinha noção o que era a música fazia aquilo só coragem dizia tem que ir lá vamos acabar com essas cotas tem mania não sei o que e foi lá um gajo que atual atual vice diretor-geral de polícia judiciária que é o Angelo que é meu primo foi com a banda foi com os grandes músicos da guiniana altura Narciso o mítico guitarrista o Edu Bulamá grande guitarrista o Aquinaldo o Ito acabaram comigo não é porque ele tem melhor letra que eu só que a estrutura que ele levou matou-me o ano seguinte como viram que aquilo estava a ganhar força na Estados Unidos mas juntamente com o fórum na demanda de população lançaram o outro tipo de concurso de música que é Mulher de Desenvolvimento lá fomos só nós jovens eu ganhei fiquei em primeiro lugar disse que eu recebi 3 milhões uma coisa assim tipo 5 mil euros fomos porque morreu o primo de Jorge que vivia lá em Bissau connosco era para nós era uma referência musical na altura que é o vocab morreu e nós enquanto amigos deles decidiram fazer uma homenagem então quando fomos fazer uma homenagem ao Voca selecionaram ditos melhores né eu não considerava aquilo fomos então o Vlad como era mais velho que nós e o Dima e o Omar como são mais próximos do Voca escreveram texto nós cada um tem que fazer a melodia para fazer um tipo um jingle um hino para homenagear o Voca depois quando saímos o Vlad disse mas assim é Paz porque que não fazemos um grupo assim ficamos já homenageando a Voca para mim na boa então criamos o Solo Criolo no Solo Criolo nós não tínhamos nada fui buscar o Tony que é batalhista meu amigo da infância fui buscar o Vitor que é guitarrista o Vlad como era amigo do Ivo nos parentes de foi falar com o Ivo nós também conhecemos o Eliseu para mim que é um dos melhores guitarristas da Guiné da minha geração era da igreja depois encontramos uma uma empresa norte-americana estava em Bissau que trabalhava no marketing de preservativos e eles precisavam de um grupo de jovens para ajudar a fazer a campanha e para passar a mensagem sobre o perigo da SIDA a PASIC Population Service International fez o contrato com o nosso grupo mas eu tinha lançado uma música que fez o furor em Bissau então o que aconteceu? a empresa além de fazer o contrato com o nosso grupo com a nossa banda e fizeram o contrato também comigo pessoalmente e eles me ficaram com a inveja porque eu ganhava muito dinheiro fizeram um contrato a parte contigo? comigo essa tal empresa americana exatamente fizeram um contrato com o grupo o que acontece? eu ganhava o meu cachê com o grupo e ganhava o meu dinheiro a solo daí eu comecei mesmo a perceber mas uma coisa não está certa aqui porque aqueles eu também não ganhava nenhum eu só fazia rap só que eu era corajoso eu era a tua atitude até agora só que mudou agora engaja mais é soft engaja observa engaja agora não mas eu gostava de ter o que eu tinha quando eu estava a começar a fazer a música gostava de ter essa atitude porque eu não tinha medo de nada eu não tinha perigo de nada mas hoje também não tens não hoje engaja observa ela já fez o equilíbrio onde é que está o erro onde é que está a mentira eu não me dia consequências das minhas atitudes eu fazia só disse olha o meu coração levou e eu vou fazer criou um mal estar no grupo os meus amigos ficavam com ciúmes ficavam mal mas eu tinha a atitude que eles não tinham eu quero saber se uma pessoa inteligente como tu esforçada na escola que sabia o que queria mais ou menos pronto não tinhas a intenção de ser um cantor mas se tu nesse teu percurso na Guiné-Bissau se tu sentiste que a Guiné apoiava os jovens artistas nós ganhámos muito dinheiro eu não vou mentir porque é assim eu eu tenho é assim eu tive sorte de trabalhar com Nações Unidas com Unicef com PUNUD Unicef eu trabalho na área de criança PUNUD é um programa que trabalha para desenvolvimento de um país trabalhei com FUNUAP trabalhei com OMS Organização Mundial de Saúde porque o nosso primeiro instrumento foi o OMS que nos deu deram mesmo tudo baixo ritmo solo bateria tudo drums tudo mas isso foi um privilégio teu e dos teus colegas ou as crianças os jovens na Guiné-Bissau têm esses privilégios nós éramos organizados o nosso grupo porque o nosso grupo era tipo uma escola ah então foi para o teu grupo foi para o meu grupo então aquilo que eu quero saber de ti é se as outras crianças ou jovens da Guiné-Bissau exatamente se eles também tinham essa facilidade não nós fomos iluminados eu lembrava que o Pacey fazia um contrato era tudo em dólar só que nós não tínhamos noção financeira não tínhamos o que era dinheiro porque se isso o que nós ganhávamos na altura se isso está a acontecer agora é só dormir não é fazer nada porque é um contrato não é não aquilo é rodar o país inteiro se nós tivéssemos um mentor ou um manager uma pessoa mais adulta com uma visão industrial uma visão comercial uma visão de negócio a nossa a nossa carreira não vou dizer a minha a nossa carreira nós estamos a falar de outra coisa hoje numa certa altura na tua vida tu tiveste que sair da Guiné-Bissau tive que sair da Guiné-Bissau e mesmo assim ao saíres da Guiné-Bissau conseguiste pegar tudo o que tu aprendeste na Guiné-Bissau e trazer levar para Portugal e subsair eu sair da Guiné-Bissau foi engraçado Guiné-Bissau ia participar no Festival Mundial da Juventude no Barcelona em Barcelona selecionaram 43 jovens então como fui selecionado para vir representar a Guiné-Bissau no Festival Mundial da Juventude eu disse nada aqui eu não volto para Guiné-Bissau em Barcelona em Barcelona não eu nem fui em Barcelona fiquei logo em Portugal então era para sair da Guiné-Bissau para Portugal já teve o Dakar depois saímos de Dakar e mesmo Portugal era supostamente passar do Dakar para Lisboa para Lisboa para Lisboa para Barcelona e eu perguntei e uma pessoa disse então nós vamos que é de avião disseram não vamos a tocar são quantos quilômetros disseram mil eu disse não eu não vou a nenhum sítio eu não vou fazer mil quilômetros de cara eu não vou fazer isso eu não sou eu não sou de Praga liguei num amigo também que eu considero como meu pai a pessoa que me deu a mão juntamente com a família dele com mulheres filhos colheu-me nós simplesmente somos só amigos que é o Antão Martins um grande senhor então me mantenha muito obrigado muito obrigado para que eu que eu faça para ir a paz gente então daí ele acolheu-me na casa dele eu cheguei aqui em Portugal a música guinense não tocava não não tocava e os guineenses tinham complexidade de afirmar o que é ser guineense porque as pessoas tinham vergonha de assumir o ser guineense achas que as pessoas tinham vergonha de assumir eu cheguei aqui quando eu cheguei quando eu cheguei aqui é verdade eu não vou mentir perguntava uma pessoa da Guinéu eu não eu não sou nasci aqui mas porquê que achas que as pessoas tinham vergonha de assumir as notícias que vieram na Guinéu na altura não era nada abonatório não era nada era tudo má era tudo negativo não dava vantagem tira-te a pinta logo eu disse ai é eu disse então isso vai mudar eu disse o que? eu disse isto vai mudar e tem que mudar eu disse pá tu também tu estás aqui cheio da adrenalina eu disse ai isto vai mudar eu lembrei ele deu uma guitarra acústica ofereceu uma guitarra carra mesmo custou 1500 euros mas já sabias tocar já aprendi lá em Bissau com os meus amigos é não é tocar é para desarrascar eu fazia isso louvado seja Deus maneira que dão bom a minha flor amig minha jude minha pide Deus nasceu me protegi bom minha sonho mais bonito todo o meu pensamento e sou um amor todo o meu prazer tinha fantasia mas isso é um cubo uai e a boa o Antônio deu uma guitarra eu fui ele disse olha eu vou tocar em um café bora lá vamos lá ver se conseguires eu vou fazer a primeira parte e na segunda parte eu estou para o primeiro canto e dá umas músicas tuas eu disse ok bora isso fui era no mocho pau eu com aquela fome de cantar pela vez cantar na Europa né o Antônio tocava no mocho depois um mês dois meses ia tocar lá no no Enelis cheguei em Enelis fui lá tirar a cabeça cortar a cabeça no Iê um barbeiro guineense ia respeitado tudo bonito cheguei tudo atrevido vou contar em Enelis atrevido então fez o show dele agora tenho imenso prazer de apresentar apresentar-vos um novo talento da Guiné-Bissau veio estar comigo acho que ele tem é mostrar algo diferente não sei o que cheguei com fome isso um amor um favor arde que buco so nunca buliga nada abrigo bo impagigado minha vida está na bombom compreende que l'amor beijo marino me bandido baby cabuliga mucho marino me bandido baby cabuliga they can't call me crazy baby don't worry comecei a fazer também rap porque na altura tinha brilho de rap né mais ok bora isso abonha perferrivel anja insubisituivel titular indiscutível anja imprudível linda agradável da caramertare lina morte e bardare cubonghi perdedare na confesão ai menina criolla bonita vitamina alegria minha vida criolla bonita vitamina alegria minha vida e disseram humm é menino agora é menino que tem talento depois o anton voltou para guiné e eu tive que arranjar um trabalho ver onde eu ficava arranjei um trabalho meu primeiro trabalho foi fazer coisas de publicidade depois disso arranjei um trabalho na obra em porto alegre eu trabalhava como como servente ficava triste eu ganhava dinheiro sim senhor porque eu não tinha não tinha outra alternativa mas eu carrei aquilo como apá queres sobreviver na Europa tens que trabalhar eu lembrei logo que meu pai tinha me dito um dia disse meu filho olha cá e disse eu queres algo trabalhas comecei a fazer as minhas coisas e um dia conheci um produtor de cabo verde tinha MC fui a casa dele ele disse assim o que é que tu cantas cantas o que eu canto meteu o beat bom mas canta aqui tu peguei na minha guitarra oi a minha verdadeira amor que eu pude viver em um mundo simbó tudo com terem namor e amor ajuda a falar o beli a bom que eu pude que eu não compara com ninguém a bom meu mundo minha preferida minha live fica com meu minuto só para me viver stay with me baby girls don't leave me baby work for me eu fico comi um minuto só para me poder viver nesse mundo jubina me fica comi ele disse um pato eu não tenho dinheiro para te gravar mas vou ver o que eu consigo fazer contigo eu disse ok está aqui o meu número fui voltei o meu trabalho duas semanas ligou a mulher a parte eu estou gravando uma compilação Cabo Verde Mix 2 para gostar do passe-passe com dois temas da Guiné mas não tem que ter a sua não tem que ser a sua música tem que ser a música do Tabanga Jazz quando os manecas gostam disse ok não tem problema nenhum vixi entoni mansebo nante menino mancade dá más faca ali para todo lado entoni solteiro não entoni se vida gosta só se família casa taravajo taravajo casa com roni parana para ponte para 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 mundo e de guinem missão passa fronta vida vida de na terra não cansa no guiné é o Zerlando ouviu disse na quem é esse minuto está um puto lá da zona está trabalhando na obra disse quer gravar esse minuto chama esse miúdo agora pai do will soldier sós da áfrica ele está bem olha gostei da tua voz quero te gravar eu preciso de que daqui amanhã ele disse ok eu estou longe disse pate eu quero te ver aqui amanhã cheguei no Zé bom tens quantas músicas tem algumas tens músicas para gravar o áudio disse eu vou desarrascando disse olha eu quero dez temas vai lá que eu consegue fazer gravei oito temas eu vinha também com paranoia com complexidade de que fazer a música tradicional da Guiné Missão eu não ia a lado nenhum chegava Zuc Love sei o que compá um pouco de raga assim Zé ouviu o álbum fez-me questão de ir lá ele fez questão de ir ao estúdio disse ok está fixe disse olha pate cantas bem mas está a faltar algo e disse o que música da tua terra disse música da minha terra eu não canto eu não sei fazer isso diz olha esse é um desafio para ti queres que eu te gravo tens que fazer gumbê na tua terra quero música da Guiné tens que fazer cheguei cá e não dormi disse não aqui tem que sair a música peguei na minha guitarra m m m m m m m m Primeiro não tem como mudar a mentalidade O que é que eu passo e passo Eu esqueci tudo Mas sim, meu Deus Sem entregar Nos juntas Pôr no computador Ai, minha irmãs Dê-me um bom por nós juntas Quando eu fui com o meu gomê, maluco, amarrado Ele disse, ah, agora sim Estamos conversando Estás aprovado Vai ser o teu disco Fiquei contente E não dormi Depois, eu não sabia o que era contrato Eu quero saber Só sei que vou lançar o meu álbum Fiquei contente, fiquei feliz da vida Hoje consideras-te um homem realizado? Sim Eu sou realizado Eu não vou mentir Porque realização não é ter dinheiro Realização não é ter o mesmo material Mas realização é ter aquilo que tu sonhas É ter aquilo O teu sonho da infância De um dia Possa conseguir alcançar Os teus objetivos Que sempre Determinaste um dia Quero ser isto, quero ser aquilo Eu tenho só que dizer obrigado a Portugal Para tudo Que ele me deu Para tudo Portugal fez-me ser homem Portugal fez-me ser profissional Eu com o meu segundo álbum Que o Rendezvous ficou já gravado por mim Com a minha editória Autonomamente Eu fiz 38 cidades a nível do mundo Eu queria Ásia Europa, América E África Com este álbum Eu fiz 38 países A nível do mundo E tem só que dizer obrigado Mas isso aí Trouxe já um conceito novo Eu trouxe O meu álbum Com o nome de Rendezvous de Cicó Que é reencontro A renascimento da nova identidade guineense Com quem é que tu trabalhas? Quem faz parte da tua equipa? A minha equipa Eu tenho uma equipa enorme Porque eu tenho duas empresas Duas editoras Um Que eu criei com o Lourenço Que é Geek Records Que trabalha só na parte musical E áudio O Management Distribuição de músicas Streaming Essas coisas Acabou Geek Records Que nós criamos Há 10 anos Há 7 anos atrás Eu criei AGI Que é Agência Guineense de Imagem Trabalhamos na área de comunicação Fazemos a consultoria Fazemos publicidade Branding Trabalhamos com concepção Criação E tudo Tudo que é Áudio digital Solução audiovisual O Há de Filmes Que ocupa disso Eu tenho um sócio Que é o Vasco Meu parceiro Meu amigo Esse é outro negócio Que o Pac faz Eu trabalho com Com Clorin Ropa Wear E criei As minhas marcas Que eu vendo Na net Vendo isso Eu Porque eu sei Eu tenho que ter dinheiro De alguma forma Tens uma marca de roupas? Sim Minha Mesmo O que se chama? Eu tenho Fretcher Wears Tenho Arrebesso Tenho Medby Packs Dream São coisas que eu faço Relacionadas com a Guiné-Bissau Tudo que é Cascol Artigos De publicidade Eu faço Mas são por exemplo Roupa Desculpa cortar São roupas Por exemplo Tu estás vestido De uma forma irreverente São roupas deste tipo? Não Essa roupa que eu vesti hoje É de um amigo meu Um colega Um irmão Um grande estilista Um persistente Que é o Alfa Kanté Tentado me apoiar Já há 3 anos Também sou Feliz E sobretudo De calçar sapato Nosso grande Armando Cabral Que me dá apoio Como suporta Já há 5 anos O Armando Cabral É um modelo Estilista Empresário Viniense Bastante conhecido Realmente Que é embaixador de Portugal Na moda internacional Então para mim Eu independentemente De fazer a música Eu tenho o meu network É o exemplo Que o teu pai te deu E tu levas contigo Até hoje Até hoje Então o patch de rima Para além de ser um cantor É um empresário Empresário Eu neste momento Tenho um parceiro Que é o JD De Angola Meu parceiro Meu sócio Nós estamos Num grande investimento Na Guiné-Bissau O Jay para mim Hoje é como um irmão Liga-me Há 20 vezes por dia Eu também ligo Toda hora Então Para mim São essas pessoas Que me interessam Então estamos a criar Muitas coisas em conjunto Para mim São pessoas que me interessam Então Quando a pessoa Te vê E faz a proposta De trabalhar Então eu sou Em prol do trabalho Trabalho Ser mais profissional Possível Saber diferenciar As coisas Amizade A parte No nosso negócio Amigo Amigo Conhaque Conhaque Acabou Exatamente Eu sou assim E eu funciono Com os meus Os meus São os meus Acabou Aqui não tem Truques aqui Eu como Tivo sem truques Com os teus Não tem que estar Filmes Nem filtros Seja verdadeiro Seja verdadeiro Com os teus Amigos Partilha A tua visão Com os teus Amigos Partilha O teu sonho Partilha A tua ambição Partilha O teu connection Partilha O teu network Com os teus É aí que os americanos Estão mais à frente Do que nós Porque eles funcionam A nível do crew Os teus crew Vão contigo Os americanos Os brasileiros Aí é que está o problema É que nós 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 Estamos a perder Um grande nicho Do mercado Os Palops Por exemplo Como é que é possível Um músico do Palop Lança um álbum E não consegue Fazer digressão Nos distintos países Por exemplo Música guineense Não toca frequentemente Em Angola Por exemplo Mas tu achas Que isso é falha de quem? Do angolano Ou do cabo-verdiano É a nossa falha É nós todos Porque nós Temos que criar O mecanismo E a estrutura De comermos todos Sermos um para todos Todos para um Tem que ser assim Porque quando O Jorge lança Nós temos que consumir Nós temos que ser O portador Dessa música Temos que orgulhar disso Porque É a nossa cultura Nós temos que Vincular isso Temos que criar estrutura Que essa O Jorge tem que ficar rico Porque só No mercado Somos praticamente 50 milhões Imagina Cada População Compra Uma música Na net Estou a falar De 50 milhões De dólar E é preciso Consciencializar As pessoas Aí que está A nossa falha Nós músicos Nós fazedores De opinião Porque nós Não usamos Esse método Cada um está Por si Nós somos Muito E está muito Ego A comunidade Palop Tem que mudar Forma Nós como Fazedores de opinião Opiniomecas Dos palop Músicos Atores Jornalistas Bloggers Youtubers Tem que pautar nisso Porque O vosso programa Por exemplo Não tem sustentabilidade Não tem patrocínio Não tem nada Vocês estão a fazer isso Perdem o vosso tempo Perdem o vosso tempo Tudo isso custa dinheiro Ninguém faz nada Gratuito Isto é vida Mas vocês estão a sustentar A comunidade Porque nós não tínhamos isso Nós não tínhamos nada Nós ficamos só à espera Que o Pula faz tudo Nós ficamos à espera Ninguém criou Nenhum programa Por exemplo Na televisão Ninguém Tudo o que se passa Na televisão Tudo é Tudo É supremacia branca Com a inteligência deles Não Tem que ser Nós por nós Nós temos que tomar Atitude Nós temos que fazer algo Funcionar Se nós não fizermos nada Então A geração vindora Da comunidade africana Tanto em Portugal Tanto em Inglaterra Não vai ter orgulho De nada Porque o Pula Quando dá oportunidade Dá um terço E esse terço Não vem com a cultura Tem que fazer aquilo Que eles querem Como é que é possível Eles fazem Globo de Ouro Tito Paris Não é nomeado Nunca foi nomeado Ou nunca foi mencionado Fazem Globo Nunca nomearam Bonga Isto é crime Bonga É respeitado Do mundo francófono Tem Não sei o que Do ouro É tipo Uma medalha Ordem Cavaleiro Não sei o que Uma coisa assim Não é brincadeira Cesárea Cesárea foi O melhor músico Que apareceu No mundo lusófono Na história lusófona Nunca vai acontecer Mais ninguém Nós não mexemos Nenhuma palha O que é que nós fizemos? Quem honra Cesárea? Quem canta E homenage a Cesárea? Ninguém Porque nós estamos A fazer a música Ninguém Não é bem assim Não, ninguém Mesmo isso que acabaste de dizer A pessoa que canta Cesárea É como é que se chama A pessoa que falaste A bocado do cantor Bonga Não O Tito? Não, um português Quem? Carreira Tony Carreira Não, ouve Independentemente Ele é que cantou Cesárea Agora se estás a ver Falaste bem Então, eu nem sabia disso Estou só a dizer O que é que nós Os músicos africanos Dos palopos Fizemos Pelos nossos mais velhos Por exemplo Por exemplo O Zé Orlando Que o fez Ele é que fez a música africana Quem tinha editora em Portugal? Ninguém Quem gravou De anos 80 Até 2010 2012 Era tudo com Zé Ele é pai disso Tudo que está a acontecer Nós devemos a ele Então, já que falas em futuro Em africanidade Em juventude Aquilo que nós fazemos pelos mais velhos Quais são os teus projetos futuros? Bem, eu quero focar na área empresarial Quero focar como empreendedor Quero focar na questão do pan-africano Mas na questão do continente Fazer a minha música A servir para o desenvolvimento sustentável A nível da África E na Guiné-Bissau em particular Afirmar a indústria musical e cultural No continente Porque África é o futuro Nós somos melhores usuários de YouTube Quem és tu? Pessoalmente O teu nome não é Pache de Rina Não, não, não O meu nome é Apache Liga Co Apache Liga Co Liga o nome do meu pai Co É o meu apelido Eu nasci numa família real Numa família real da Guiné-Bissau Tanto do lado da minha mãe Tanto do meu pai O meu pai Ia ser Tipo Governador Reinado Do meu tribo Que é no Biombo E da minha mãe também É assim Então Eu tenho sangue azul Sou iluminata É verdade É tipo um príncipe mesmo Minade de sangue azul Exatamente De sangue azul Apache Rima Co Apache Liga Apache Liga O meu foco é o meu trabalho O meu foco São os meus objetivos Sim Isso é uma característica tua Mas eu quero saber as outras Quem és tu como filho Como irmão Como pai Tu na tua privacidade Tu em casa Eu em casa Eu cozinho muito Não Mas não é cozinhar Cozinha de homens Muitas batatas fritas E ovos Não Isso aí não Isso não é comigo Então é comida Não Aquilo é cozinhar de homens Não Cozinho Como e deve ser Como e deve ser Gosto Muito 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 De ficar com as minhas filhas Amo Eu tenho duas filhas Mais grande Antes de De eu casar Isso que é pena Eu não consegui dar amor Atenção a elas Eu não vivo com elas Isso é o maior dilema que eu vivo Porque eu não aconselho ninguém Ter filho ou filha Sem planear Porque uma coisa é acompanhar A mãe Desde Da barriga Depois Ter bebê Fazer fralda Meramente de frente E depois Quando tens filho Que não Esse filho não é planeado É o maior erro Que um homem pode cometer Então eu vi isso na pele Eu também era criança Algumas gente Não tinha noção Daquilo que eu fiz Mas isso é uma culpa Que eu vou morrer Para sempre Mas eu não fiz Porque eu queria Aconteceu Aconteceu Eu tenho umas perguntas Para te fazer Umas perguntas Sem truques Tu vais pensar Do fundo do teu coração E vais responder Aquilo que tu quiseres Sem truques Ok? Pachi O que é que ainda te falta? Quero ser multibiliano Harry Por isso Que eu emigrei Deixei uma vida Ambição Deixei meus amigos Deixei meus pais Deixei tudo Então Eu Vim aqui Ganhei experiência Conheci outra realidade Então eu vou implementar isso Na Guiné-Bissau Então eu não vou lá Para ser subordinário Eu não quero Não Eu quero ser dono de tudo Eu quero ter as minhas coisas Eu quero ter monopólio A nível da comunicação social Eu quero criar Bissau Media Group Eu quero ter tudo Televisão Rádio Jornal Porque eu sei Quem tem isso Tem dinheiro É riqueza Eu quero ter cooperativa Eu quero ser dono de uma indústria Na área musical Na área comercial Tudo Monopólio Para ter meu monopólio De tudo Quero pôr uma pessoa Não poder meter essa pessoa Pau Essa pessoa fica como Marioneta Diz Eu quero aquilo Faz aquilo Faz É só Eu quero ser uma pessoa influente Eu sei Eu digo isso Eu quero ser uma pessoa influente Eu quero ser uma pessoa influente Isso que eu quero ser Quero comandar Porque eu gosto de dar ordens Eu amo Eu gosto de dar ordens Eu não gosto de ser recusado É um perro É que tu fazes com uma confiança Tão grande É assim Que uma pessoa não está à espera Dessa resposta Se alguém me recusar Eu fico triste logo O que é que tu ainda vais melhorar? Eu não sou perfeito, não é? Eu não vou mentir Mas eu tenho muitas coisas para melhorar Eu sou muito ambicioso Eu não vou mentir É a minha teimosia Eu sou muito teimoso Muito, 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 muito Mas muito mesmo Tu és o melhor em? Aquilo que eu faço Tudo que eu faço É melhor Eu quero mais Todos os dias Luto por isso Um duíto de sonho Cantar com o Yusundur Ou Angeli Kijo Ou Salif Keita Que fizeram a música raiz dele Cantaram a língua deles E são milionários Então um desejo Olha, o meu desejo É fazer crescer o meu label E poder ajudar Os meus irmãos da Guiné-Bissau Trazer a indústria musical na Guiné-Bissau Criar riqueza Através das minhas ideias Fazer a minha música Na consciencialização E a afirmação da identidade guineense Trazer A juventude E o povo E as crianças Sonhar E ter a esperança Que nada cai do seu Mas com talento Cada um tem Que possam conseguir algo Ir um dia Dar coragens mais solteiras De não abandonar a escola Fazer Trazer autoconfiança nas mulheres De não depender de nenhum homem Que elas são capazes De fazer qualquer coisa És mulher És homem És criança Tens sonho Mas conseguem Agora eu vou pedir Se quiseres, claro Que tu envies um recado Para quem tu quiseres Tens a tua câmera ali E fala Como eu já disse O que tu quiseres Sem truques Bem Isto não é política Mas A África está a atravessar Uma situação muito triste Os africanos Estão a ser escravizados Estão a ser vendidos Na Líbia Eu estou a lançar Esse desafio Para todos os meus amigos Músicos Todos os produtores DJs Está na altura De nós começarmos A sensibilizar Ou De engajar No que toca Ao nosso continente Porque Ser músico Não é ser fashion Ser Conhecido Ou famoso Não é só Para coisas positivas É defender Nós temos que ser Músicos de causa Nós temos que ser Pessoas Que defendam algo Porque nós temos Uma responsabilidade Com o nosso continente Eu vou apelar A todos os governantes Da África Palop Que tomam já Uma iniciativa De apelar Ou De fazer algo Para trazer os nossos irmãos Que estão em Líbia Porque estão a sofrer Que cada um Contribua Na algo positivo Para ajudar Esses nossos irmãos Que estão a sofrer Na Líbia Obrigado Pachi Muito obrigada Por esta entrevista Nós temos mesmo Muito gosto Muito, muito, muito Gosto Em ter-te aqui Nós já conhecemos O teu trabalho Nós já ouvimos falar É a primeira vez Que eu estou aqui contigo Não te conhecia E estou contente De ter conhecido És uma personalidade Marcante Aqui entre nós Comunidade africana Não só Comunidade guiniense Muito obrigado Muito obrigado também A vós Pela paciência Pela amabilidade De vir aqui De tentar saber Minimamente O que é que eu faço Conhecer um pouco Do meu trabalho Eu agradeço Em nome do meu país Em nome De toda a comunidade africana Eu acho que é isso Que é interessante Criamos essa sinergia Trabalhar em prol Da nossa comunidade Porque É isso que falta Nós temos que fazer As nossas coisas É hora Ficar à espera Que alguém venha De fora Eu desejo Um bom Um bom sucesso Espero Que Deus vos ajude A encontrar Um patrocínio Porque fazer isso Não é fácil É muito tempo É desgastante Então Ninguém trabalha De borla Estou a dizer Para dar milhão Mas pelo menos Um incentivo Porque cada tempo Tem o seu preço Então Esse vosso tempo Tem que ser recompensado De alguma forma Tentam bater Algumas portas Mostra o projeto Porque já foi Mais de 20, 30 A 40 e tal Gravações E eu acho Que o Sem Truques Merece Já está na televisão Vamos ver Mas o mais importante Para nós Antes dos patrocínios Porque sim É complicado É conhecer pessoas Como tu É vir aqui E rir E cantar E ouvir Pessoas como tu Que cantam Lindissimamente bem Que até Eu queria pedir-te Se era possível Tu usares aqui O teu belo Instrumento musical E dar-nos mais música Para terminar Este Sem Truques Assim Eu vou cantar Uma música nova Que é o nome Do meu álbum Que é Maratona d'Amor Bora Na Maratona d'Amor Há boi nha lindo troféu Nha chuga nha flor Nha presente Que cai do céu Morrendo na chimbo Faz-se nha mundo Aconte-se Verdade enfiar Como a mingar Tepiu-me na caminho Mudar nha vida Sentido O ala enfiar Na destino A mi era um pler Perdido Me se llamou Mais na falta Nherjeti Amor Sonia No amor De suma Julieta Curumel Amor Contra mi amigos Familias Familias Conmigo Contra ñagintes Nayintes Bullintes Bullintes Nientes Son de casa Cubá Alara Alara La maratona d'Amor Há boi nha lindo troféu Nha chuga nha flor Nha presente Que cai do céu Morrendo na chimbo Faz-se nha mundo Aconte-se Verdade enfiar Uma milha Tepiu-me na caminho Mudar nha vida Buscando que